Dê um ok, dê um ok com a flor Olá gente boa do meu agrado Do canal Museu do Agricultor Gente boa Estou aqui me despedindo de Natal Com a equipe do Recordar Recordar, como é o nome? Recordar Fotografias É um pessoal que faz um book, né? Um book, faz um clipe muito legal Da sua vinda a Natal Da sua visita a Natal Eu tive a oportunidade de tirar fotos maravilhosas Nem pensei que eu era bonita Não sou pra ele nisso Nem pensei que eu era linda E sou, graças a Deus, sou muito linda Ela é o Brad Pitt ali? Meu Brad Pitt que está ali Olha, Alison Alison tirou fotos maravilhosas da gente Eu recomendo Como é o trabalho de vocês aqui em Natal? A gente trabalha em alguns hotéis aqui em Natal Fazendo algumas fotos de vocês no hotel, na praia Daí vocês escolhem o nosso brindezinho Isso Caso vocês gostem de mais alguma foto Você pode levar, de querer ficar contando vocês Você ganha esse brindezinho aqui Esse barco E depois você pode sair também Com esse álbum maravilhoso Viu, minha gente? Lindo Recomendo Vim a Natal Guarda esse momento para sempre Na sua história Alison, obrigado, cara Parabéns aí do pessoal Da Recordar E vou dizer uma verdade a vocês Nunca eu tinha feito um book na minha vida Estou me sentindo assim Uma verdadeira atriz da Rede Globo É, é um modelo, profissional já É isso aí, gente boa Cheira louco dos aóis E Natal dos Queixos Valeu, gente boa Olá, gente E aí, gente boa Acabamos de almoçar Agora o complicado é subir a saladeira Para almoçar, viu Ô, moça Moça, me diga uma coisa Para subir você sofre Por que tem essas manchas pretas no mar assim? O que é isso, hein? Mancha preta? Sim, assim Ela é cheia de manchas assim Não, é da água mesmo É da água mesmo Será que é por isso que chama Ponta Negra? Isso, é É, né? Não, mas todas as praias tem isso Tem isso, né? Tem Todas as praias que você encontra Tem essa Essas ondinhas pretas Legal Cheiro para você Obrigado pela informação, viu? Obrigada Canal Museu da Agricultura Olha aí, minha gente Uma guerreira aí batalhando a sua vida Ó, gente O que eu acho interessante aqui em Ponta Negra Eu não sei Ela falou que todas as praias tem esse negócio Mas eu Aqui é mais assim Aparente Ó, galera Lá embaixo Para vocês terem ideia Do quanto nós sobra aqui Essa ladeira, viu O bom é que você Já faz exercício aqui Que não tem como você ficar É Só engordando, não Porque você já Para subir essa ladeirinha aqui Não é moleza, não, viu Acho que amanhã nós temos que almoçar Ó, já essa Amanhã vamos almoçar aqui por baixo Para subir essa ladeira, não é moleza, não Só o Rafael que sobe dando pinote A moça disse que é assim mesmo As praias são tudo assim Será? Ó, gente Não sei se vocês conseguem ver Do alto A gente vê bem melhor Ela tem uma Uma mancha negra assim, ó Será que é por isso que é ponta negra? Olha o tamanho da ladeira, galera Tudo bom, gente? Boa? Olha o tamanho da ladeira Agora para descida O cabra tem que descer freando, viu Na subida o cabra só vai fando E na descida desce freando É bom freando Né? Na subida vai se acabando É, ó Igual a bichinha subindo, ó Vai se acabando na subida Tá vendo? Agora a descida é boa Porque é freando Agora a subida é aifando Que nem diz o Matuto Eita, ponta negra É bonita É isso aí, minha gente Natal, Rio Grande do Norte É bom, viu? Gostei Tô gostando Olha o pessoal do surf A galera do surf Aqui tem umas ondas boas pra surf, viu? Eu não entendo bem de surf, não Mas diz que tem umas ondas boas pra surf aqui É isso aí, gente boa Olha aí, gente boa Do meu agrado Do canal Museu do Agricultor Meu afilhado, Rafael Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, lá vem ele Se divertindo aqui na praia de ponta negra Oi, oi, meu gostoso Corre Ó a farra Levou um caldo Levou um caldo Olha aí Não tem preço que pague isso, viu, minha gente? Você vê uma criança se divertindo Sendo feliz Brincando com seus pais No mar Divertindo à vontade Me lembro muito bem quando era criança Que eu ia pro Recife Nessa idade de Rafael E aí, Rafael? Tá gostoso? Menino Carreira Eita, vida boa Bom demais É isso aí, gente Lá vem, lá vem, lá vem Menino Menino Ai, tu cai da nada Olha o tamanho Olha o tamanho da pichilinga Vai fazer três anos ainda Viu, gente todo, meu agrado Olha aí, gente Estamos aqui bem pertinho do Morro do Careca Que é cheio de hotel Os hotéis A orla de Natal Muito bonita, viu? Recomendo Você que nunca veio a Natal Venha Venha e se divirta Porque você vai gostar Cidade é linda Povo acolhedor Eu fiz até um book Fiz até um book Posei aí Põe umas fotos aí Vocês vão ver aí Eu arrasando aí de modelo Eu e Josias E Rafael E os pais ali Rosa e Jaés Fizemos até book Aí nós somos enxeridos E o peixe não morre de pobre enxerido Olha ali, Josias Como tá Só de boa Estamos ali Tomando uma Uma matuta Aqui na barraca Do pessoal Legal, legal, legal Show de bola E aí, Josias O que é que tu tá achando? Rapaz, tu fiz as suas fotos Se visse de modelo hoje lá Como foi aquele negócio ali? Tu gostasse ou não Daquelas fotos? Da uma de modelo Quem é o cantor? Aqueles caras lá Não sei o que não Aí tu achasse ruim Porque tu ficasse velho Nas fotos Fiquei assim Meia vida, né? Porque eu pensei Ficar melhor, né? Tu ficasse um gato Tu nunca ficasse gato Que nem tu ficasse nessa foto Eu vou botar a foto aí Pro pessoal ver Eu não achei muita gente Eu achei Eu achei Eu achei você um Brad Pitt Eu fiquei derrubadão Pra caramba Ficou não Ficou um gatinho De mamãe De cheiro Cheiro no oco dos olhos Menino revoltado Porque não tá na água Minha gente Fica se espojando De areia Que é pra ir se lavar Rafael Nós já estamos na praia Daqui a pouco A gente vai de novo Você é tudo com raiva Porque saudade Dá tudo mal Saudade Ele fica se espojando Pra se melar Pra ir de novo, né? Ei, essa menina Vem da gota Ei, me dá gota Ei, Rafael Pare Pare, senão você dá a fã Pare, viu? É a violência A violência já entrando em campo Vem do saco Vem buscar ele Eu quero ele mais nada Eita, meu filho Chega Será que menina ainda acredita Em velho do saco, Rosa? Olha ele aqui Já que vem com o velho Com medo Será? Eu acho que não Eita, é mesmo Vem um velho do saco ali Eita, gota Eita, hein Eu pensava que esse negócio De velho de saco Não existia mais não Minha gente Ele só quer viver na praia Se melando Pode me buscar Ele não quer saber não Ele vai de novo Olha a raiva Só porque ele não está Se espojando ali na água Eita, lá vem o velho do saco Ui Ui, babã O alê é meu padecício O velho do saco É ali Fonte de mel Uns olhos de gueixa Caboque, máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba eterno Areias e estrelas Não são mais belas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ver Sentir seu estilo E no seu... Gosto de ver